Ritmo novo batom da menina que gosta de rebolar Ritmo novo batom da menina que gosta de rebolar Olha o movimento que ela faz, hoje essa novinha tá demais Olha o movimento que ela faz, hoje essa novinha tá demais Tá jogando pra lá e pra cá Do parará 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 Tô lá em casa, essa novinha tá abençoada Tá com a rabetona avantajada Quando ela dança o baile tudo para Vou lá em casa Vou lá em casa Essa novinha tá abençoada Tá com a rabetona avantajada Quando ela dança o baile tudo para Vou lá em casa Ritmo novo batom da menina que gosta de rebolar Ritmo novo batom da menina que gosta de rebolar Ritmo novo batom da menina que gosta de rebolar Do parará 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 Do parará 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 Do parará 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 Do parará 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 Olha o movimento que ela faz Hoje essa novinha tá demais Olha o movimento que ela faz Hoje essa novinha tá demais Olha o movimento que ela faz Hoje essa novinha tá demais Ô lá em casa, essa novinha tá abençoada Tá carrabetona, avantajada Quando ela dança o baile tudo para Ô lá em casa Ô lá em casa, essa novinha tá abençoada Tá carrabetona, avantajada Quando ela dança o baile tudo para Ô lá em casa Ô lá em casa, essa novinha tá abençoada